Olá, então pessoal, seguindo aqui o nosso curso de Camtasia Editor, nosso editor de vídeos aqui do Camtasia, tá? Então, depois de nós vermos aqui um pouco da timeline, ok? Que é a nossa linha do tempo para edição, então eu estou de novo aqui com o meu vídeo, tá? Um pouquinho mais dos conceitos básicos aqui, ó. Então, eu tenho, aqui assim, eu tenho um zoom também, só que esse zoom aqui, ele é da minha, a altura da minha camada, como eu já havia mostrado para vocês, eu posso pegar aqui e subir aqui, certo? E aqui é o seguinte, ó, aqui eu posso fazer o seguinte, ó, como eu tenho três camadas aqui, eu posso pegar, digamos, essa camada três, eu não quero mais ela, eu posso remover essa camada, ou se eu for precisando de mais camadas aqui, eu adiciono aqui, ó, ADD a track. Então, adicionar camada, então eu posso ir adicionando, ó, várias camadas, se assim eu precisar, né? Então, porque se você tiver muitas informações aqui no seu vídeo, você vai adicionando uma informação sobre a outra. Eu tenho o fundo, que é aqui, aí, digamos, eu quero ter uma foto aqui em cima, eu quero ter um balãozinho aqui, você vai colocando uma camada sobre a outra. Então, é assim, simples e puramente isso, tá? Nós temos umas outras ferramentas aqui na nossa camada, que é o seguinte, ó, na nossa timeline, né? Que é aqui, onde estiver esse cursor aqui, que é o nosso olho, conforme eu já mostrei para você, onde estiver esse olho aqui, ó, tá essa marcação, se eu apertar aqui, ó, split, split select media at player location. Então, assim, aonde estiver, aonde estiver com essa marcação aqui, ó, e com o meu clipe selecionado, ou a minha foto, ou o meu áudio, ou a minha trilha, enfim, eu preciso estar com ela selecionada aqui. Se eu clicar aqui, ele vai dividir, vai dar um split, vai cortar. É diferente do recortar aqui, que eu já vou explicar, tá? Aqui ele separa, ele cortou, então, ele dividiu ao meio isso aqui, agora é uma parte aqui, uma parte aqui. Então, é isso que ele faz, tá? Então, onde estiver selecionado, você corta, ele cortou. Aí, então, a partir desse corte, você pode pegar, por exemplo, só esse pedaço aqui, ou você pode arrastar ele para outro lugar, né? Eu posso pegar, digamos, esse aqui, puxar para cá, essa aqui, puxar para cá, claro que eu vou estar bagunçando totalmente o meu vídeo, né? Ok? Não é essa a minha intenção, mas é só para explicar para você como é que funciona. Então, é a mesma coisa aqui, ó. Eu posso cortar aqui, eu posso cortar aqui, ó. Tá vendo, ó? E aí, então, eu posso pegar, depois de cortar, eu posso fazer isso aqui, ó. Apareceu agora essa ferramenta aqui, onde eu posso encurtar, né? Então, aparece ali embaixo, ó, Start Time e Duration, né? Então, onde ele está iniciando agora e a duração vai encurtando, que eu estou estreitando o meu vídeo, em relação ao vídeo original. Então, se eu esticar ele, eu posso esticar de volta até aqui, né? Já uma fotografia é diferente. Uma foto, eu posso pegar aqui, eu posso esticar ela o quanto eu quiser. Eu posso esticar para cá, o quanto eu quiser ir para cá. Minha imagem estática, eu posso deixar ela com um segundo ou duas horas de foto parada. Não tem problema. Já esse vídeo, não. Como assim não, professor? Esse vídeo, não. Eu vou apagar aqui, ó. Tá, vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui. Meu Deus, o que você está fazendo, cara? Não tem problema. Eu venho aqui e estico de volta para o final aqui, para o início. Se eu puxar ele para a direita, eu tento puxar para a esquerda, ele não vai. Ó, ele não vai mais do que isso aqui. Por que não vai mais do que isso aqui? Porque ele começou aqui. O zero do vídeo é aqui, ó. Ele começou e não posso esticar mais porque ele não tem mais. Ele começou aqui. A mesma coisa lá ao final. Se eu puxar lá no finalzinho do meu vídeo e tentar esticar ele, ó, eu não tenho mais. Porque terminou aqui. Se o meu vídeo tem 10 segundos, ele tem 10 segundos. A não ser que eu mexa na velocidade do vídeo. Mas daí é outra história, tá? O que eu quero explicar para você é esse conceito aqui, ó. De você poder reduzir. Eu posso reduzir? Posso. Se ele está, digamos, com 6 minutos, eu quiser deixar com 5,5, 5. Aqui, eu posso ir reduzindo. Até deixar ele com zero. Aqui, eu estou em 4 minutos agora, ó. Só que 4 minutos vai terminar seco. Terminaria assim, ó. Ajustar as cores, remover cores, velocidade. Ó, cortou seco. Porque eu disse, ó. Eu quero reduzir. Então, a mesma coisa que eu reduzi, na verdade, é um procedimento diferente, né. A gente fala redução, mas na verdade, eu apenas ocultei. Eu deixei invisível. Eu guardei, né. Não é que eu tenha jogado fora. Eu guardei. Eu posso revelar de novo, ó. Eu posso voltar aqui até o tempo total do meu vídeo de 6 minutos, ok? Então, para vídeo, é assim que funciona. Se o teu vídeo original tem, digamos lá, 40 segundos, tu pode, no máximo, 40 segundos. Mas tu pode reduzir ele para 10 segundos, 4 segundos, tanto no início, né. Porque, às vezes, você grava, grava, grava e não é tudo que você quer, né. Bah, eu gravei lá. Gravei uma pessoa falando lá e me interessa só os 10 segundos do meio, né. Por exemplo, os 10 primeiros segundos e os outros 20 segundos finais não me interessa. Então, beleza. Você vem aqui, corta os 10 segundos do meio. Você mais ou menos vê onde começa aqui, né. Digamos que começaria aqui, ó. A partir daqui me interessa. O que está antes, não quero mais. Então, tu pode cortar por aqui. Selecionar isso aqui e mandar embora. Aí, você vai contar, digamos, 10 segundos a partir daqui. Digamos que até aqui, ok? Você vai ouvir direitinho, né. Tá, você vai fazer direitinho, lógico. Vai usar o zoom que nós já vimos, que é pra isso, pra você ter precisão. Então, digamos que até aqui. Ah, até aqui eu quero. Daqui em diante, não quero mais. Então, eu posso cortar isso aqui. Clico aqui, dou um delete. Pronto, ó. Então, você editou o seu vídeo. Você cortou o início e cortou o final que você não queria. Tá, então é isso aqui que me interessa agora. Os 10 segundos de fala que realmente me interessa. Só que, volta a falar, você não excluiu, assim, ó. Você pode exportar esses 10 segundos, beleza, tá. Só que aqui no projeto, como ele é um editor, eu posso voltar esse tempo inicial e eu posso voltar o tempo final. Entendeu? Esse é o conceito de edição de vídeo, né, dessa ferramenta aqui. Então, logicamente, se ela tiver, por exemplo, uma hora, tu pode esticar de volta até uma hora. Tá? É por isso que é importante na gravação você não gravar coisas em vão. Você realmente, você colocar, gravar na tua câmera, no seu celular aí, não sei. Você coloca, gravar, dá um rec, espera uns dois segundos, que é pra ele ajustar a câmera paradinho, né, pra dar tempo de gravar e já começa a gravar o que te interessa. Você não quer mais, você já dá um stop. Justamente pra você não perder esse tempo. Se não, você grava, 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 que o que te interessa é só um pedacinho lá no meio. Então, isso é muito importante, ok? Diferente desse conceito aqui, ó. A tesoura, se eu der um cut, ele recorta, tipo o control, é o famoso control X. Nós temos o control C, né, o control C ele copia um pedaço. Aí, onde você clicar e dar um control V, ele vai colar, certo? O control X, ele recorta, né, como pegar daqui e puxar pra cá. É isso que faz, então, certo? Então, essa é a diferença. Aí, nós temos aqui, então, né, o copiar, que é o control C, e o colar, control V. E além do desfazer, que é o famoso control Z, que tu vai desfazendo aqui o que você fez de errado, digamos assim, né, ok? Então, é importante também saber que o control C é muito famoso, tá, o control Z, aliás. Pra você desfazer o que você fez de errado, certo? Então, esses aqui são os últimos conceitos da nossa timeline, mas eu precisava mostrar pra você, ok? Então, fique comigo aí, grande abraço, até a próxima aula, tchau, tchau.